Fala aí, pô, bonita! Aqui é a Manzano202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay, com certeza mais do que época. E se vocês quiserem, essa vai ser uma série nova aqui no canal, certo? Eu estou aqui pra jogar um jogo que já me pediram muitas vezes, e só agora que eu olhei e fiz... Até que talvez daria uma série legal, porque eu tô nessa vibe de jogos em que você tem que evoluir muito, 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 e é aqui que estou para jogar Spore! Caso você não saiba o conceito do jogo, a gente começa com uma pequena partículazinha, uma partículazinha que a gente escolhe, e aí a gente pode dominar uma galáxia. É, a gente cria uma civilização, cria um país, cria um planeta, e vai ser louco, rapaz! Lembrando que o meu livro já está à venda em todo o país, nas melhores livrarias pra vocês! Ou você pode comprar online, que é o primeiro link que tá aqui na descrição e receber na sua casa, ou você pode ir no seu shopping favorito, na sua livraria favorita, e garantir o Fala aí, Malena! Se comprar, me marca no Instagram, que eu vou dar aquele likezinho, show! Quero pedir ajuda de vocês também, que eu preciso bater recordes de visualizações num vídeo, é o segundo link aqui embaixo na descrição, então clica aí, me ajuda, e também vote em mim lá no Itubados. É só dar like no vídeo lá também, dê like no vídeo lá, porque você vai me ajudar. Segura o terceiro link na descrição, por favor, é nóis! Vamos jogar aqui, e vamos ver o que que vai dar, né? Joguei, spoiler, e olhando que deu! Vem, gente! Mas vamos lá, galera, a gente tem que clicar numa estrela para começar, né? Estrela não, isso aqui é um planeta. Olha só, vamos escolher um planeta show, esse aqui parece a Terra, esse aqui parece um planeta roxo, é um planeta roxo, é um planeta massa. Parece a Terra também não quer, é um planeta verde com azul, não, é Terra. Esse aqui é vermelhão. Eu vou, eu quero morar nesse planeta aqui. Escolha um estágio. Vamos escolher, estágio célula, né, que é onde a gente vai começar, e qual que é a nossa dieta. Olha, eu posso escolher a minha dieta. Vamos ser carnívoros ou herbívoros. Eu acho que a gente pode começar sendo da paz. Vamos comer o que? Vamos comer umas frutinhas. Não, mentira, comer carne, por quê? Porque comer carne é bom. Não como carne vermelha, mas eu como franguinho. Um franguinho é muito bom. Vamos lá, escolha o nível de dificuldade. Difícil não, fácil também não. Vamos no normal, né? Vamos jogar show. Nome do seu planeta. Caraiba, eu não sei porquê. Eu pensei em caraiba. Vai ser o nome do planeta. Bem-vindo à poça primordial. As escolhas que você faz durante a sua aventura no espor afetam o seu futuro. Por ser uma célula, sua missão é se alimentar, crescer e evoluir. É o que eu faço basicamente na minha vida sempre. Seu crescimento é medido de acordo com a barra de progresso abaixo. Ok, já aprendi. Essa é sua barra de progresso. Ao comer, você ganha pontos. Olha só. Comer, ganhar ponto? Melhor jogo. Você pode gastar esses pontos em novas partes se quiser evoluir na sua célula. Conforme progride, você se torna maior e o seu mundo se expande. Ok, então nós temos que comer. Como é que é? Olha, show. Aqui eu ando. Ah, que merendei. Você é carnívoro. Casta-se outras células ou nada... Olha! Um nadio sobre a carne flutuando para comer. Tá, eu tenho que comer os outros, fi. Tudo bem, não tem problema. Vamos começar. Como se eu fosse um slither, né, galera? Vamos começar pegando as partículas de carnezinha. Vamos ficando blindão. Vamos progredindo na progressão. Caramba, aquele lá tem um milhão de olhos. Aquele ali deve ser bom. Olha só, cresci, viado. Vem. Já estamos crescendo. A gente tem que encerrar a barrinha. Vou continuar aqui de boa, comendo as carninhas show, para que eu não tenha nenhum tipo de... Ai, 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 ai. Aí, ó. A gente consegue... Ó, comi uma célula pequena. Oi, eu sou. Calma. Isso aqui é um slither. Eu começo na célula. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Aê, show. Eita, ó. Tô rolando uma treta ali. Caramba, já tô ficando blindona. Agora ela tá no mar. Virei um crustáceo. Gosto de comer os mais fracos. Meu Deus. Onde tá a mão nessa porra aqui, mano? Sai daí! A gente precisa dar o nome pra esse bagulho. A gente precisa dar o nome pra esse bagulho. Ai, mano. Pega, pega. Nossa, esse negócio é muito grande. Brasil, ele tá vindo atrás de mim. Gente, socorro. Jesus Maria José. O que que nós faz? Eu sou um gereninho. Ele tá vindo um boladão atrás de mim. Sai, mano. Sai, mano. Meu Deus. Aí, ó. Fiquei maior. Vem treta comigo agora. Puta merda. Foge, Malene. Pô, ele mordeu meu rabo e me deu uma velocidade. Mordeu meu rabo. Ai, cu. Ai. Faleci? Vou focar e ficar blindona. Vou focar e ficar blindona. Ai, ai, ai. Meu... Meu Deus. Gente, eu não sabia que o mundo das células era um bagulho muito perigoso assim. Olha, galera. Chegou aqui. O que que é isso? Olha. Nós vai... Nós vai ter filho? A gente vai se reproduzir? Nós vai se amar? O que é isso? Galera, a gente pode... A gente pode fazer o nosso bagulhinho agora. A gente chamou uma pessoa assim para se amar. E se amando, a gente vai fazer o nosso filho. Legal. Vamos escolher um bagulho... Esse aqui, ó. Esse aqui tá... Tá bonitinho. Tá parecendo uma cobrinha. Eu quero ser vermelho. Porque vermelho mostra que... Quem é que manda? Nossa, mas esse vermelho tá meio... Tá um vermelho muito forte, né? O azul, galera, é o menos pior. Então eu vou deixar na cor do azulzinho mesmo. O que que é isso? Boca de filtro. Herbívoro. Não, não sou herbívoro. Carnívoro. Que é o que a gente já tem. Esse maxilar. Então vamos deixar isso aí, né? Porque nós já... Ui, eu posso... Eu posso colocar várias bocas. Posso botar a boca até no rabo, viado. Não, eu vou botar isso aqui porque me ajuda a quebrar as coisas. Onde a gente vai botar? A gente pode botar onde? Eu acho que o espeto tá boa no lugar da boca, né? A boca é meio bosta. Vamos botar o espeto bem centralizado no meião? No meião? E aí eu vendi as bocas que eu tinha e botei mais um flagelinho show pra me dar uma velocidade. Legal. Tô feliz com esse cara. Ai, eu posso dar o nome. Que nome vamos dar para a nossa criação? Nossa criação vai se chamar? Bigulinho. O nome vai ser Bigulinho. Show. Bigulinho está nascido. Só vem Bigulinho. Show. Vamos lá, galera. Temos duas boquinhas. E agora... Olha só as boquinhas funcionando. Olha só! Galera, eu quero dizer que eu estou preocupadíssima. Eu estou preocupadíssima porque Bigulinho, no meio dessa galera toda aqui, não é ninguém. Galera, pelo amor de Deus! A sobrevivência está muito difícil. Esse design do Bigulinho não é um bom design. Pelo amor de Deus! Eu não estou conseguindo catar nenhuma cela. Bigulinho não consegue entrar em brigas. Ó, vou tentar uma briga. Vou tentar arrumar uma briga aqui. Eita, ele peita! Tá, calma. Eu não posso arregar assim. Olha! Eu liberei alguma coisa ali. Vocês viram? Eu liberei. Ok, a gente precisa repensar esse design de Bigulinho. Porque esse design do Bigulinho não está muito bom. E aí a gente... Porque a gente precisa sair daqui. A gente saindo daqui, a gente vai para o mar. Aí do mar, a gente vai para a terra. E da terra, a gente domina o mundo. Então, galera, é o seguinte. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Porque é o seu like que me faz querer trazer ou não o conteúdo para você, a série e tudo mais. E se você quer que isso aqui vire uma série no canal, apoie. Deixa o like, mostra para os amigos que eu trago mais vídeos aqui de Spore para vocês. Certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo da Loira e eu fui!